Tá me ouvindo? Oi, tô Cadê tu? Tô aqui atrás de ti Ah, tá aqui Tá, diga lá Tá, ó Ok Gente, a gente tá no Pacify E assim, esse aqui é outro modo Porque eu já trouxe pro canal O modo que eu joguei era tipo o modo de uma menina Que ela ficava te perseguindo E você tinha que queimar as bonecas que era dela Senão ela te matava Só que esse modo aqui eu não sei É, então Mano, o teu boneco andando O meu tá tipo todo zoado assim Andando Tá tipo 2 FPS, sei lá Tipo 2 FPS não, mas tipo Tá meio lento Não, tá normal Tá Tá, beleza Eu acho que tem que pegar a galinha, mano Isso é o difficult to catch Difficult to catch É, difícil demais pra pegar Bora entrar nas casas pra ver Mano, eu não sei Eu não sei Eu vi que no menu Quando você mudava o modo Ao invés da menina Aparecia, aparecia tipo um fazendeiro Provavelmente Eita, meu filho Urra, que que tu fez, doido? Foi mal, mano Que que tu fez, doido? Mano, e aí Porra, velho Eu quebrei já E aí, quem que vai arrumar depois? Ah, mas já tá tudo quebrado aqui dentro Tá safe, então Tá safe Ó, já tava assim a porta, hein Não fui eu não, mano Ó, tem uns negócios aqui, ó Tem um monte de item aqui, André Vou pegar um item Ai, que susto O que foi isso? O que foi essa, mano? Só cheguei no piano aqui Nossa, mas tu é feio, hein, mano Mano, tem uns item aqui, ó Deixa eu pegar esse item Pera, pera, pera Item? Como assim item, Icaro? Não quebrou o RP, tem Ó, chama Cata Calma, calma, calma Aqui, ó Não sei o que aconteceu Ela mudou Ela enlouqueceu Ela está a comer tudo Nossa, ela comeu muita coisa, mano André, eu achei Por que tu deu uma panela na tua mão? É porque eu peguei aqui na cozinha Tô dizendo que tem umas coisas pra pegar Eu tô escutando barulho aqui dele É verdade Dá pra pegar as panelas André, andré, andré Xixi, xixi Escutou esse barulho Tem um rolo compressor aqui Não rolo compressor, o nome do céu André, tem alguma coisa? Eu tô com a panela na minha mão, tá bem? Tá Tá, com a frigideira na tua mão Eita, travou, mano Tu tá escutando esse barulho? Tá escutando? O que? Mano, tô aqui assim, ó Eu falei Tu tá escutando Tu tava assim, ó E não falava nada E não falava Eu tava tentando escutar, porra É que tu tá olhando Basta subir a escada Basta subir que é a escada Basta subir a escada Vem, vem comigo Vem comigo Bora, pera, pera Não vai só correr não, Abastado Não vai que tem gente ainda aqui Agora, agora Olha umas caixas de som, ó Eita Ele me comeu Tu tá vivo ainda? Onde é que eu tô? Eu acho que eu sou ele agora Não, não, não Acho que não Ele te pegou? Ai, que susto Mundo Aqui é uma panela Na cabeça da galinha Eu me assustei Eu não sei, mano Eu não sei Cadê tu? Ah, tá aqui Só tua panela Onde é que tu tá, Icaro? Aqui, 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 ó Só eu aqui Tu tá olhando pra baixo, por quê? Por que tu tá olhando pra baixo? Dois, sério aqui Dois Essa ideia Peraí, mano Me ajuda Tu tá olhando pra baixo Dois, que foi essa? Eu vou tentar Eu fui tentar pegar a panela Parece que não podes fazer isso Enquanto estás magoado Alguém me magoou, mano Ah, foi o cara Mano, tu tá, tipo, cabisbaixo, tá ligado? Tu tá me vendo? Eu tô magoado Ó E aí? Ele tá Bora sair daqui, sai, sai, sai Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele quem? O bicho que te atacou Cadê ele? Esse é o barulho dele Tu não tá ouvindo, não, o som Qual o som? Ele vai Ele vai, não, ele vai Ele vai, tipo, na bordo Ah, tá ali ele, ó Ele tá comendo alguma coisa Ele tá comendo alguma coisa Eu vou Não, 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 vem pra cá, não Vem pra cá, não Ele tá bem ali, ó Mas eu já tô magoado Será que ele consegue me magoar mais? Deixa eu ver como é que ele é, doido Eu não vi ainda Olha, olha, olha Eita, ele te atacou Ai, doido Não, não, mas eu tô magoado Ai, meu Deus Passou muito Estão todos demasiado fracos para continuar Ah, não pode ser o comido por ele É, os dois É, não, é porque tu podia Ah Mano, é o mesmo esquema É porque Pode ser os dois É porque, tipo assim, ó Quando a menina lá no jogo que eu joguei, né Ela te atacava Você ficava pequenininho, entendeu Nesse, você fica, tipo, magoado Triste Fica triste A gente tem que pegar algum item Eu acho que galinha Ah, entendi Entendi, ó É porque, tipo assim, ó No da menina tinha dois itens Tinha uma boneca cinza E tinha a rosa Tipo assim, se você desse a rosa pra ela Ela não te atacava Ela meio que parava E ficava, tipo, andando normal, tá ligado Ela não te atacava Só que você tinha que ficar andando com essa rosa E você só podia andar com um item Agora, quando você pegava a preta A preta você tinha que levar A preta não A cinza você tinha que levar, tipo Pra tocar fogo Na boneca, entendeu Ah Aham Aí, aí beleza É, tipo Eu sei que aqui eu acho que é desse mesmo jeito Porque ele tava comendo uma galinha Eu acho que se você andar com uma galinha Ele vai ficar atacando só a galinha E a panela Eu acho que a gente tem que levar pra algum canto Eu não sei Porque não tem outro item pra pegar Eu vi só a galinha e a panela Fala bem Tá Ó, fica precisando Do jeito ignorante Fica precisando só no barulho Eu vou pegar uma panela Peguei uma panela E o que que eu tenho que pegar? Eu tô ouvindo ele Sai, 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 sai Ai, que escuro Caralho Pera Eu tô ouvindo ele, tô ouvindo ele Peguei a panela Tem uma galinha aqui, ó Tem uma galinha aqui, ó Eu acho que eu peguei a galinha Pronto, eu dei um tapa É, tem que dar um tapa Dá um tapa na galinha também Aqui, tem um aqui, tem um aqui Tá aqui, aqui, aqui Pronto, pronto, pronto Agora, agora bora atrás dos outros itens Porque acho que se a gente tiver com a galinha Ele não te mata não Bora lá comigo, bora lá comigo Mas ó, mas a gente tem que pegar a outra Entendeu? Tá, tá Eu acho que não tem isso não E que é o negócio de galinha Porque a galinha vai proteger a gente dessa porra Porque no outro jogo era assim Você dava a boneca, ela não te atacava Ela vem Ó, achei um negócio A galinha é tipo a boneca, então Eu achei um negócio Eu achei tipo um Antes de salta Tá, eu peguei a salta Peguei a salta Tu pegou um também? Tu pegou também? Peguei a salta Eu peguei Beleza, beleza Agora a gente Acho que a gente tem que tocar fogo Não sei Na casa? Não, nesse negócio que a gente pegou É porque só dá pra andar com um item, entendeu? Olha, tem um Ó, tem um negócio aqui, ó Um alicate, ó Dá pra pegar não? Será? Peguei Ó, tem um livro aqui, ó Querido Diário Estou a escrever isto porque estou aborrecida O meu nome é Karen Tenho dois filhos lindos com o meu marido, o Joey Herdei esta quinta da minha avó, Milicete Milicete, sei lá Comi uma galinha ontem no jardim Não a cozinhei Cheirava tão bem Não consegui resistir Sinto-me bem Mas algo diferente me está a acontecer O meu cabelo está ficando branco E ia cair Eita André Cadê tu? André Oi Nossa, que suja A gente tem que ler esses bagulhos, eu acho É, que eu acho que é dica, né O canal tem uma fuga Tem um de encher frequentemente O canal Tem outra casa, assim, né A gente podia ver o que tem na outra casa Bora lá, bora Bora ver esse aqui, então Bora Ó, tem um redemoinho aqui, ó Tem um cemitério, meu Deus do céu Ah, tem um cadeado aqui Tenta quebrar com o teu negócio É verdade Vem, vem, vem Correndo, vem, correndo Oh, yes Deu, deu Boa, cara Tem um Uou, uou Oxi, que é isso? Eu não sei A gente salvou o jogo, será? O que é isso, mano? Eu sei lá Que viagem é essa que tá acontecendo aqui, não sei Será que a gente não tem que botar o Ah, não Pega a calinha Bora pra outra casa Bora pra outra casa Porque eu acho que deve ter alguma coisa lá Nossa, é muito mais coisa, doido O outro é só pegar a boneca e tocar fogo Esse aqui não Aí você tem que pegar um alicate pra abrir um negócio Ó, tem um negócio aqui Tem um alavanca aqui, ó Puxa, puxa Puxa Puxei Ó, tá saindo água Tinha falado alguma coisa de encher o arco Isso aqui da fuga De fuga, né, era uma coisa assim Ai, filha da mãe, tá doida Ó, tem uma corda aqui, tem uma corda aqui, ó Cadê? Verdade, dá pra pegar? Dá, não, não O monstro parece ser forte Eita O monstro parece ser forte, talvez haja uma Monstro O monstro é o bicho lá que é toco nós Tem nada aqui Tem nada Exatamente nada Ai, tô vendo ele, tô vendo ele Meu Deus Ai, eu tô vendo, tô vendo Cadê? Tu bateu nele? Não, 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 não Ai, ele pegou minha galinha André, se ele me pegar uma vez, ele me matou Bora, bora lá pra frente Bora lá pra frente Que eu pego outra Nossa, eu gastei minha galinha Aqui tá fechado, aqui tá fechado Puxa, tem que ir pela casa Tem que ir pela casa Bora, 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 bora Ai, não, dá Dá pra dar volta É por aqui, Icaro Dá pra dar a volta, dá pra dar a volta Batei uma galinha, achei uma galinha Tem um carinho de mão aqui Não precisa de usar isso Ah, tá Peguei a galinha É, fui galinha mesmo Ainda bem que tem um monte aqui ainda Ó, tem uma casa aqui do lado Ó, tem uma casa aqui Ó, tu tá com teu alicate ainda Tu tá com teu alicate ainda Porque tem um cadeado Eu abri, abri, abri Nossa, tem muita coisa aqui, Icaro Hum, ó, o que é isso aqui? É algum veneno, eu acho Ah, droga, que susto É porque eu troquei a galinha Veneno, tudo em um Para plantas e seres torcidos 45 sacos Esse produto tem que ser misturado com água Para ser ativado Bora botar na água, bora botar na água Lá, lá, lá Tu fica andando com a galinha? Ou tu leva? Ah, tem que soltar a galinha É, então Tu quer que eu leve ou tu leva? Não, eu levo, vai, eu levo Tá, tá, beleza Eu levo, tu fica com a galinha, vai Eu tô com a galinha aqui já Deixa eu andar na frente Porque daí eu te protejo Vai, vai, vai Bora aqui por aqui Tá ali ele Tá ali ele Ele tá vindo Vem, vem pra cá Vem pra cá Tá seco de novo Vai, vai Ele tá vindo, André Ele tá bem ali Ele tá bem ali Ele tá bem ali Botei, botei, botei Botei, botei Será que a gente dropa uma galinha aqui? Bora pegar outra galinha Bora pegar mais galinha Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Deixa eu ir na frente Ele tá bem aqui, ó Pronto Vem, corre, corre, corre Pegou minha galinha Tem outra aqui ainda bem Pronto Sim, e agora a gente Bora dropar uma lá Pra ele comer se envenenar Vai comer, vai sentir sede Vai beber água, vai morrer Não, a gente bota dentro do negócio de água Entendeu? Dá? Eu acho que dá Porque é só apertar É só apertar a bolinha do meio Ele deve tá lá, mano Ainda não sei Ó, chega que tava saindo o negócio verde Eu vou botar lá e vou sair correndo Beleza? Tá Deixa que eu boto, deixa eu boto Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ah, droga Bota Bora, bora, bora Bota Bota minha, bota minha Bota minha Sai correndo, bota tu Sai correndo Vem, vem, vem Eu já tô lá do outro lado Viu, eu já tô lá do outro lado Ai, meu Deus Ele tá indo atrás de ti Eu tô atrás dele Vou tentar pegar uma galinha muito rápido Tinha uma galinha bem aqui Tem uma galinha bem quinta Ele já bebeu água, eu acho Secou a água Secou? Mano, não acredito Ah, André Tu tá com teu alicate ainda? Tô Vem aqui na casa Vem aqui na casa rápido Quique aqui, ó Corta o cadeado Corta o cadeado Entendeu? Porque daí fica mais fácil Da gente fugir dele Aham Ah, e é melhor até Pra botar a galinha Com o negócio pod aqui Ele bebeu a água Não, secou Enchi de novo E vai secando, ó Acho que tá furado aqui Vai vazando, ó Ele tá aí Ai, tá vindo Puta que banho Ele pegou? Ai, pegou a minha Ele pegou? Ele pegou a minha A gente tem que pegar mais Menino Não sei, doido Porque não aconteceu nada com ele Eu acho que A gente tem que deixar na hora Tipo, certo, entendeu? Será que é isso mesmo? Eu não sei, doido Na minha cabeça faz sentido É porque eu não sei outra coisa Bora Tu quer olhar a casa? Vai faz Bora Cadê tu? Tô aqui Ai, que susto